Boa noite, São Paulo! Joga a mãozinha pra cima e canta assim, ó Vem, vem, vem Como um anjo Você apareceu na minha vida Oh, como um anjo Repleto de ternura e tentação Oh, como um anjo Enquanto sedução você aventura Oh, que loucura Você desabrochando meu coração Solta mais assim com a gente, assim, assim, ó Linda menina Com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Vencendo a solidão Só vou ser pra me refazer feliz Sai do chão! Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ah, Ju Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho Vencemos a você e eu Quem tá feliz, solta o grito E essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito Tira o pé do chão Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Faz enquanto isso Na estrada Só vocês Saudades Saudades Vem, vem, vem Te buscar Saudades Vem, vem, vai Saudades Vem, vem Te buscar Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Sabe o que você vai fazer, ó? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Chore por mim Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Chore por mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele Pra ele Que Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Vem, 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 vem Quero fazer você feliz Vem, 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 vem Tô maluco pra te ver Quero ouvir Eu não vou negar Eu não vou negar Se você tiver saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Eu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Nem inconsequente Um caso complicado De se entender Se eu tá com isso aí É o amor Quero ouvir, quero ouvir Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Esquecer de mim Que faz eu entender Que a vida é feita Pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração No meu coração Que derrubou a paz e forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é feita Que a vida é nada sem Que a vida é feita 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 E quando tá louca Me beija na boca Eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe Entre nós dois É tudo o que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim É só todo mundo saber assim E nessa loucura De dizer Solta a voce Só não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que Quiser de mim Só quero em você Então te sei Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Pra mim Lindo demais Eu te amo